César Cielo 21 e 30 batido em Pequim em 2008 Aí o César Cielo com o peito todo vermelho Ele está na rédea número 4 a rédea número 6 é do Fratos O Brasil parado agora para acompanhar essa final dos 50 metros Prova para pouco mais de 20 segundos Não dá tempo nem de respirar E saíram Raia de número 4 para o Cielo Raia de número 6 para o Fratos César Cielo na frente Brigando ali com o Colin Jones O tempo é menos importante que bater primeiro Vem o César Cielo e o Colin Jones aparecendo com uma pequeniníssima vantagem O Cielo pode bater para o ouro, o Colin Jones está por ali também Para bater para o ouro, o Maradu Surpreendendo o francês da raia 7 Foi na batida Com o Banadu Da França com a medalha de ouro Colin Jones com a medalha de prata César Cielo com a medalha de bronze 10 Tchau, tchau.